Música Você já parou para pensar na importância do trabalho realizado pela aduana brasileira? Eu te convido agora para conhecer um pouco mais desse universo. Todos os dias, toneladas de produtos entram e saem do Brasil, seja pelas estradas, pelos portos ou pelos aeroportos. Mas antes de qualquer mercadoria entrar ou sair do Brasil, é preciso passar pela aduana brasileira. São insumos para a indústria, máquinas, equipamentos, roupas, alimentos, eletrônicos, automóveis e inúmeros outros artigos essenciais no mundo moderno. Em um país de dimensões continentais como o Brasil, o volume de entrada e saída de mercadorias é enorme e é preciso garantir ao mesmo tempo segurança e fluidez a esse comércio. A aduana está presente nos 8,5 milhões de quilômetros quadrados do território brasileiro. São mais de 16 mil quilômetros de fronteira terrestre e quase 8 mil na orla marítima. Ao todo, 41 aeroportos têm a presença da aduana. Pela orla marítima, são 40 portos e 218 instalações portuárias, além de 34 pontos de fronteiras e 63 unidades de interior, onde são processadas anualmente mais de 3,6 milhões de declarações de importação e exportação. A aduana da Receita Federal garante maior segurança ao comércio exterior, facilitando a integração econômica, o acesso aos mercados e a assinatura de acordos comerciais. Uma das missões mais importantes da aduana brasileira é sua contribuição para a regulação econômica, assegurando a proteção tarifária, combatendo práticas desleais e melhorando o ambiente de negócios do país. Além disso, integrada ao Plano Estratégico de Fronteiras do Governo Federal, a Receita Federal tem exercido com tecnologia de ponta e inteligência um papel fundamental no combate ao contrabando e descaminho, ao tráfico de drogas, à pirataria, à sonegação fiscal, à lavagem de dinheiro e aos crimes contra os consumidores e o meio ambiente. São realizadas anualmente mais de 3 mil operações de vigilância e repressão ao contrabando e descaminho. Essa atividade tem como objetivo prevenir a entrada de produtos ilícitos e combater a prática dessas condutas tão danosas. E o resultado não poderia ser melhor. As apreensões da vigilância e a repressão cresceram 54% nos últimos 3 anos. Por exemplo, todo ano, mais de 180 milhões de maços de cigarro são impedidos de entrar irregularmente no país e são destruídos, juntamente com toneladas de produtos falsificados apreendidos. A apreensão total de mercadorias realizada pela Receita Federal nas atividades de fiscalização, vigilância, repressão e controle sobre o comércio exterior nos portos e aeroportos, inclusive bagagem, já superou nos últimos anos o volume de 2 bilhões de reais. Apesar da fiscalização rigorosa, a aduana brasileira se preocupa com a facilitação do comércio e, por isso, investe em tecnologia para acelerar a liberação de mercadorias e reduzir os custos para os operadores. Asegurando simplicidade, transparência e previsibilidade. Com o Programa Brasileiro de Operador Econômico Autorizado já em vigor do Brasil, as empresas que apresentam baixo risco em suas operações são certificadas e recebem inúmeros benefícios, como a agilização dos procedimentos de segurança e controle de mercadorias, redução da burocracia e economia de custos. Através do aprimoramento do Cisco Max, as importações, exportações e liberações de cargas estão mais ágeis. Além disso, para facilitar ainda mais a vida dos importadores, a Receita Federal criou o aplicativo APP Importador. Com ele, o usuário pode acompanhar o despacho aduaneiro de suas mercadorias, fazer simulação de importações e cálculo de tributos e consultar a NCM e a alíquota dos produtos. Hoje, do tempo médio total de permanência das cargas nos portos, desde a chegada do navio, o despacho aduaneiro de importação toma, em média, menos de 40 horas. E esse tempo vem se reduzindo ano a ano, com o aperfeiçoamento dos sistemas e da gestão de risco. Mais de 83% das declarações aduaneiras de importação são liberadas em menos de 24 horas. Na exportação, a liberação da mercadoria acontece em menos de 4 horas para mais de 95% das declarações. No controle da bagagem, um recurso tecnológico importante para o viajante é o aplicativo EDBV. Com ele, além de ter acesso a dicas e orientações, você pode fazer a declaração dos bens adquiridos por tablet ou smartphone. E o preenchimento da declaração pode ser realizado offline, ainda no exterior. A transmissão dos dados ocorre quando houver conexão com a internet e o pagamento dos impostos devidos, se for o caso, pode ser feito por meio de cartão de débito, no momento da chegada. É simples, rápido e fácil. Essas iniciativas têm gerado resultados muito importantes, tanto na eficácia dos controles, como na simplificação, transparência e previsibilidade dos processos. E o país alcança a facilitação do comércio, que é fundamental para a competitividade da nossa economia. A Receita Federal está abrindo as portas para um Brasil melhor. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.